É caros amigos, canal clandestino channel, como sempre aí, diretamente da terra da tia Beth, nos dias nas veias, também de supermercadinho hoje, novela pra macho, começa a descarregar 5 horas da manhã, são 4 horas e 58 minutos, temperatura 17 graus, estamos chegando aqui já na cidade de Londres, praticamente na parte de Ealing. Tem um aqui, só que ali é Acton, né, que é meio, é meio foda lá, bem ruim, né, mas acho que não é lá não, é nesse outro aqui que eu nunca fui, né. Já sabe, a gente nunca foi, é vídeo novo, novela nova, capítulo novo. Essa aqui é a A406, né, a Norte Circular. Me falta uma milha e seis. Tá falando aqui que a entrada é apertada, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Passou a BP. Aí ó, BP, BP. Hoje nós rodamos a noite toda, hein. Ai, o som tá batendo aqui, modelo, né. Cansado, cansaço. Corria doida. Eu tenho que fazer essa entrega aqui, depois eu tenho que sair daqui e ir numa empresa que tá aqui do lado, aqui, pra carregar. E dizem que lá é chato, demora, não sei o que, não sei o que, não é bom que dá pra tirar um cochilo, né. Mas dizem que é bem demorado lá, né. Num soft hole. Se tiver parando lá dentro lá, eu dou uma, eu dou uma controlada aí no Google Maps pra ver onde quer. Porque no, 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 esses mapinhas que eles dão aqui, eles não colocam os códigos postais, né, o CEP, né. Então tem que procurar. Acho que é uma, é uma, um fornecedor de comida indiana, né. E é pra esses lados aqui, ó. Vamos virar aqui a direita, a esquerda. E é nessa rua aqui. Um pouquinho mais pra frente aqui, a gente fez a, a, o vídeo ali da, da gente fazendo a baliza, né, balizando, né. Que é uma obra da, que eles tão levantando ali uma, uma mesquita. Agora é achar ele, né. A 420, próximo semáforo. A pegada já tá aí descarregando. Moris, não. Achei que era, né, era não. E agora, pra que lado que eu vou? Acho que tem que quebrar pra cá, né. Uh... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ué Aqui eu bloquei a esquerda Tem outro semáforo Cadê a merda do supermercado? Bom, a gente virou aqui A semáfora a gente quebrou Essa é boa, né? Tchau 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 Bom, eu tô nessa quebrinha aqui E eu passei na frente dele e não vi Eu passei na frente dele lá e não vi Tchau 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 Acho que vai ser ali onde o ônibus virou Tchau 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 Aí ele aí, ó Tchau Tchau Tá Tá em cima do Mcdonalds Dá pra ver só o Mcdonalds ali, né? Como é que faz pra ver? Tchau 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 Vamos lá Vamos fazer o que precisa fazer Vamos fazer aqui né Era porque tem que entrar de relar Será que dá para dar o L aqui Os passos são muito ruins né Aramba Tem que dar né Vamos ter que quebrar ela violentamente Se esses negócios não tivessem aqui seria mais fácil né Mas está aí O que a gente pode fazer Vamos dobrar ela né Foi feita para dobrar Então vamos dobrar Olha o meu clandestino A galera gosta de ver o clandestino se estrepando Opa Sem pegar ali ó Será que vai pegar? Não sei Controlar né Controlar não quer demais Acho que ela é mais fácil Se eu tivesse Passado direto Entrado de ré Subir a rampa de ré Entrado tudo de ré Até chegar aqui em cima né Porque aqui no mapinha deles O que eles falam? É isso aí mesmo Entrou Subiu a rampa Deu o L E faz a manobra lá né Moleque doido Ela está passando coladinha lá Olha lá Deixa eu tirar uma foto Deixa eu tirar uma foto Porque esses momentos assim são São muito emocionantes né A gente tem que imortalar tudo né Bom vamos lá Vamos encerrar a manobra Vamos largar de putaria Já tira fato Já tira selfie Já fez isso Já fez aquilo A carreta quase garrou lá no guarde rei ali Pneuzinho Vai comendo ali Igual não sei o que Pronto Está lá Fizemos o L Agora a gente volta lá na doca Porque como eu falo sempre Nós é nós Sem nós Nós não seria nós Tem a doquinha deles Olha lá Entendi aqui como é que é a faixa deles aqui Eu estou colocando lá Mas eu não sei se é ali né Porque tem aquele elevadorzinho ali Que sobe e desce Desce aqui mesmo Vai dar a campanha Espera eles virem aí pra eles orientarem a gente direitinho Como é que eles querem E agora E agora a gente encerra o vídeo O vídeo O telefone está tocando A gente já está vazio Deixa eu ver aqui se eles vão Outro lugar aqui Colado aqui né Colado Colado Vamos lá Não dá nem duas milhas direito né O que tem saibais Pra direita Aqui o colega lá tinha falado explicado lá mais ou menos Se isso aqui eu tenho que virar a esquerda Não Direita Direita e direita né Direita e direita Direita Vamos lá. A gente pode virar ali? Deve poder, né? Vou lá. Que sono fudido, meu Deus do céu. Olha o malucão ali. Olha o malucão do Kinder Ovo ali. Olha o malucão. Vamos lá. Vou ver quanto tempo que vai gastar. Fazer aquele mijinho de ego ali só pra dar uma... Uma acordada, né? Eu passei do lado dele antes aqui e não vi, né? Eu vi o McDonald's, ó. A escrita tá lá em cima, lá, ó. Eu peguei e virei aqui, né? Faz a chama, já tá vazio, já tá de botes. Agora são seis e trinta, seis e meia da manhã, né? Londres, horário boy, isso aí, ó. Vazio, ó. Não tem ninguém. E daqui a gente só carrega e vamos voltar lá pra baixo. Aí já acabou. Acabou o dia. Trabalho feito. Acho que é aqui, né? Olha lá a empresa, lá, ó. Nune. Ali. Já vi, já. Ainda tem uma rotatória aqui na frente, aqui. A gente faz o balão lá. E volta. E volta. Aí chega na segurança ali, leva o papel, né? E vamos lá carregar. É comida indiana, né? Ouvi falar. Doidão ali com turbante ali. Foco nem aqui, não. A empresa é essa, mas tem outra entrada lá por trás, lá, né? Aí o doidão com turbante falou, a gente tem que ir. Agora, gente, que a gente vira. Caralho. E aí achar um lugar lá pra virar, pra voltar pra cá de novo doidão do conturban, a gente falou que não é ali não dá pra entender porra nem, ó vamos voltar lá ver se acha um lugar pra me virar aqui e fazer botar naquela rotatória que eu tava lá atrás vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Melhor, deixa eu alargar mais. Ainda bem que tem esse espacinho aqui, ó. Quase que deu, né? Não deu ainda bem não, mas quase. O Porsche ali tá meio torto, porque eu acho que os motores já já encostou nele ali já, ó. Puxa aqui pra frente aqui que eu não quero pegar o guarda-rei que tá lá. Aí, ué. Aí, ué. Esse é indian também, mas a gente tem turbante não. Tchau. 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 E aí, ué. E aí, ué. E aí, ué. Tchau, tchau. E aí, ué. O que você quer, mate? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Eu não sei. Quem sabe? Sim, vamos lá e vamos lá, tem uma carga de base, está em cima Está em cima de você? Sim, vamos lá e vamos lá Tô vendo, não tô vendo nada ali, caralho de aço. Ah, vai ser naquela porta lá, ah, moleque, ah, rapaz, agora eu fraguei o sistema. Tem uma doca lá no fundo, lá. O mesmo vídeo vai sair em duas manobras, né? Ok, mais tem que obstáculo. Tchau. 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 Aô, clandestino velho bom de braço. Aí foi na primeira. Bom, vamos ficando por aqui, curtiu, já sabe, é nóis, clandestino Sideline. Vou trocar ideia com os caras dos turbantes e pra eles carregarem nóis logo. Beijo na bunda, até a próxima. Fua. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto